Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Hoje eu vou falar sobre a Cássia Ehler, sobre o Chicão, sobre a Maria Eugênia e do porquê que isso ajudou as famílias homoafetivas na questão da guarda dos filhos, né? Foi a partir da decisão dali, do caso da Cássia, que a justiça começou a enxergar a coisa de forma diferente e é disso que vamos falar aqui hoje, mas antes de continuar, aquele recadinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem por favor indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecendo que tem um canal lá no Instagram e a galera do Instagram não esquecer de vir aqui e se inscrever para a gente fortalecer este canal, tá bom gente? Bom, aconteceu o seguinte, em 2001 a Cássia Ehler faleceu e é bom relembrar este caso porque muita gente novinha aí nem sabe que isso aconteceu na época, né? Mas a Cássia Ehler era casada com a Maria Eugênia já há muito tempo e a Cássia acabou engravidando, né? Na época do músico da banda, do baixista Esse homem, ele infelizmente faleceu antes do filho nascer, num acidente de carro Não interessa como é que foi isso, gente Isso aí, né? Como que ela se relacionou com esse cara? Enfim, provavelmente, eu não sei da história toda, né? Mas provavelmente ela queria ter um filho, né? E queria ter um filho dessa forma, tradicional E acabou acontecendo ali dela engravidar mesmo desse menino que hoje em dia segue carreira como artista também, como cantor, né? Muito bom Bom, então assim, ela já era casada com a Maria Eugênia Só que elas não eram casadas de fato Porque na época a gente ainda não tinha essa possibilidade de se casar Né? Então elas viviam juntas ali há muito tempo já A Cássia engravidou As duas começaram a criar essa criança E viviam muito bem Até que a Cássia veio a falecer Em 2001 E logo depois o avô da criança, o pai da Cássia Entrou na justiça querendo a guarda da criança E até então era exatamente isso que acontecia, né? Na falta dos pais Quem assumia a guarda das crianças eram os avós E por isso também ele foi lá tentar a guarda da criança Só que ele era um homem que pouco se lixava pra Cássia, pra filha, né? Não queria saber dela Não tinha um relacionamento com ela Nunca tinha visto a criança na vida Bom Na época chegou-se a cogitar que ele estava mais interessado No que o menino iria ganhar, né? Por conta da obra da mãe Enfim, gente Aquelas coisas, né? De família E aí a Maria Eugênia também foi se defender na justiça Aquela coisa toda E o juiz O nome do pai da Cássia era Altair Seu Altair que entrou na justiça Pela guarda do neto do Chicão Mas aí em 2002 31 de outubro de 2002 O juiz Luiz Felipe Francisco da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro Conversou com um menino durante 40 minutos Ele já tinha 9 anos de idade E ao final perguntou com quem ele queria voltar pra casa E uma criança de 9 anos, muito naturalmente, disse que ele queria voltar com a mãe pra casa Porque ele, pra ele, era a mãe dele, né? Era ele, ela que cuidava Na verdade, talvez ela até tivesse mais presença com esse menino do que a própria Cássia Porque a Cássia era artista, trabalhava, tinha shows, tinha turnê, aquela coisa toda Gravadora, gravação Enfim, e a Maria Eugênia cuidava mais dele mesmo, né? Então, assim, ela estava mais até presente do que a própria Cássia Na vida do menino E ele, muito naturalmente, disse isso Então o juiz decidiu Uma decisão inédita até então Que a guarda ficaria realmente com a Maria Eugênia O avô Entrou num acordo Ele teria direito a ver a criança duas vezes ao ano A mãe da Cássia, a dona Nancy Ela era a favor da Maria Eugênia Que a Maria Eugênia continuasse cuidando da criança Porque ela sabia que a Maria Eugênia cuidava muito bem do neto Já que mãe, de fato Então, acabou que o juiz tomou essa decisão Que realmente foi inédita E a partir dali Outras decisões foram tomadas É claro que depois da decisão do STF Que autorizou que os casais homossexuais Poderiam se casar Aquela coisa toda Poderiam oficializar As suas relações A coisa ficou muito mais fácil Porque agora, na falta de um dos pais O outro assume Evidentemente a guarda Se fosse nesse caso Nessa época Se as duas já tivessem Tido o direito de se casar Que a Tenta não tinha Nada disso teria acontecido Porque a guarda ficaria com a Maria Eugênia Naturalmente Já que casadas, né? Mas como elas não eram casadas Nem união estável Era possível ser feita naquela época ainda E aí teve esse embrólio todo Mas e aí a gente tem que ver A gente tem que observar A importância Sabe? Da gente lutar A importância de correr atrás dos nossos direitos Foi isso que a Maria Eugênia fez Ela correu atrás dos seus direitos Por quê? Talvez se fosse uma outra mulher Não, realmente não é meu direito Ele é avô O direito é sempre deles Eu não sou nada Talvez deixasse isso pra lá E perderia a guarda Essa criança teria sido O menino, né? Teria sido criado pelo avô Sabe-se lá como De que forma Já que ele nem ligava pra filha Aliás Talvez não tivesse essa criação maravilhosa Que ele teve Porque as coisas que eu li já sobre ele São coisas muito positivas, né? Me parece ser um menino muito bem educado E que bom que a partir da luta desta mulher Outros casais puderam Ter vitória nas suas demandas também Então assim A gente tá sempre tendo que lutar A gente tá sempre tendo que correr atrás dos nossos direitos Porque a gente No final das contas Éramos até então Deixados em segundo plano Deixados Como se não fôssemos nada Tirados da vida das famílias Como se não fôssemos nada Tudo nos era tomado Tudo nos era tomado Né? Um casal que Onde um Dos cônjuges Falecia A família Do falecido Ia lá E tomava tudo Do outro O outro não tinha direito Absolutamente a nada Mesmo as coisas Que ele próprio Tinha adquirido A gente não tinha direito A nada Eu lembro de alguns Eu lembro de um caso Inclusive De um menino Que não pôde nem ir no enterro Do companheiro Porque a família Não permitiu Olha que dor Né? Não poder acompanhar O companheiro De repente Numa internação Né? Porque não tem direito Enfim, gente Essas coisas todas Ficaram lá no passado Ainda bem E que não voltem Né? Porque tem muita gente Querendo que essa época volte Tomem muito cuidado Com isso Sabe? Porque o ovo da serpente Está sendo chocado Já temos dois Terrivelmente evangélicos No STF Sabe? A gente tem que tomar Muito cuidado com isso Bom Espero que quem não conhecia Essa história Da Cássia e da Maria Eugênia Tenham gostado São coisas que ficam Lá no passado Mas de vez em quando A gente deve Reviver Para relembrar Né? Para reatiçar Essa nossa ânsia Por lutar Pelos nossos direitos Né? Reaviver essa chama De vez em quando É bom Tá bom, queridos Lembrando que amanhã Tem vídeo novo Porque aqui nesse canal Todo dia tem um vídeo novo Era isso E até amanhã Tchau 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 Tchau